Olá, boa tarde! Começando mais um Plano de Jogo. Vamos aos destaques desta segunda-feira. Grêmio empata com o Veranópolis e perde a vice-liderança para o Caxias, que ganhou o clássico Caju. Inter vence São Paulo de Rio Grande e entra na zona de classificação para a próxima fase do gauchão. Conheça o fisiculturismo, um esporte que exige muito treino e alguns sacrifícios dos praticantes. O Campeonato Gaúcho de Velocidade começou no final de semana com a presença de mais de 50 pilotos no Autódromo de Tarumã. E neste domingo, o Autódromo de Tarumã recebeu a abertura do Campeonato Gaúcho de Velocidade. Mais de 50 pilotos disputaram as tradicionais provas de Marcas e Pilotos, Copa Fusca e Classic. Na maior competição regional do país, o Marcas e Pilotos, Thiago Messias, venceu as duas provas da categoria. Na Copa Fusca, Daniel Oliveira foi o mais rápido também nas duas baterias. Esta foi a 30ª edição ininterrúpida da competição. Na Copa Classic, os vencedores foram Leonardo Flores, na Força Livre, e Nereu e Thiago Rebeck, na Classe B. O Campeonato Gaúcho de Velocidade volta às pistas no próximo dia 7 de maio, no Autódromo de Guaporé. Mas no próximo final de semana, tem o Gaúcho de Endurhans e a Fórmula RS em Tarumã. Maior medalhista brasileiro na história das Paralimpíadas, Daniel Dias treina para o primeiro desafio de preparação para os Jogos de Tóquio. 24 medalhas, 14 de ouro. E o brasileiro que mais vezes foi ao pódio em Paralimpíadas quer mais em 2020. O meu objetivo agora é aumentar essa coleção, o meu objetivo é estar difundindo ainda mais o esporte paralímpico, o meu objetivo é estar somando e ajudando o esporte brasileiro em geral. Depois das oito medalhas no Rio, Daniel Dias pôde enfim curtir a família. Voltou ao batente só no começo deste ano. Agora, ele se prepara para o primeiro desafio desse novo ciclo paralímpico, o Open Internacional de São Paulo em abril, já de olho no Mundial da Cidade do México em setembro. Foi lançado pelo IPC, o Comitê Paralímpico Internacional, uma série de competições que não tinha. A gente agora tem um circuito mundial, se a gente pode chamar desse jeito, e o Brasil está fazendo parte disso. E já, de repente, sair de lá com o índice para o Mundial vai ser algo incrível. Em meio aos treinos e a luta por medalhas, Daniel Dias criou há um ano aqui em Bragança Paulista um projeto com o intuito de fomentar a inclusão social por meio do esporte para pessoas com deficiência. Foi assim que surgiu o Instituto Daniel Dias, que trabalha com cerca de 40 atletas, que tem a oportunidade de treinar todos os dias ao lado do ídolo. O ídolo no esporte é o Daniel, e eu ter a oportunidade de treinar do lado dele, ter a oportunidade de estar acompanhando agora as vitórias dele, as conquistas dele. Uma inspiração, né? Ele dá muitos conselhos também para a gente e cobra bastante a gente. O grande objetivo é entender que o esporte é uma grande ferramenta. É entender que todos nós podemos ser campeões na vida. Mostrar que todo mundo pode realizar seus sonhos. Basta a gente acreditar que a força está dentro de cada um de nós. Muito treino, dieta controlada e alguns sacrifícios. Esta é a vida dos praticantes do fisiculturismo, um esporte e também um estilo de vida. Conheça um pouco mais na reportagem da UPF TV. Eles são loucos pelo bodybuilding. Em português, o fisiculturismo, que é um esporte e também um estilo de vida para o Leonardo, de 19 anos, e para a Aline, de 28 anos. Estudante de educação física da UPF, 75 quilos, o Leonardo decidiu se dedicar ao fisiculturismo profissional, porque se achava magrinho demais. Evoluiu em estrutura corporal, ganhou massa muscular e já participou de três competições nacionais com a ajuda do nutricionista e do instrutor. Eu sou na categoria Men's Physique Júnior, até 23 anos. Eu participei de três campeonatos esse ano, que foram o Estreantes, Gaúcho e uma Copa de Bodybuilding e Fitness, que foi agora no final do ano. No Estreantes eu fiquei em terceiro lugar na categoria Júnior. No Gaúcho eu fiquei em top 6 e na Copa de Bodybuilding e Fitness eu não fiquei nem nos top 6. Mas está aí batalhando. Mas estamos aí, sempre na luta. Para mim é sempre aprendizado. A Lini treina há dois anos e pesa 64 quilos. Também é competidora. Iniciou no fisiculturismo pela cultura do corpo bonito. A minha categoria é o wellness. A gente procura sempre ter um corpo bem definido, com músculos, principalmente a parte das pernas, glúteos, perna grossa, bunda grande. Eu procurei no momento assim por vaidade. Foi por vaidade mesmo, para ter um corpo legal, bacana. Em Passo Fundo, essa academia possui cerca de 400 alunos. 30 se dedicam ao fisiculturismo. Quem deseja esse estilo de vida tem que cumprir a primeira etapa, que é a conversa com o nutricionista. E a avaliação, que vai definir a montagem de um plano nutricional regrado e que exige muita disciplina. A gente procura ver o perfil, se ele se encaixa, algum padrão de alguma categoria. Porque o fisiculturismo é dividido em categorias. Então a gente tem desde um atleta bem definido e não tão pesado, e um atleta super forte e muito pesado. Então a gente tem que ter uma conversa bem extensa, normalmente na primeira consulta, e dar os objetivos para ele, dar bem exatamente explicar como que funciona, o que ele vai ter que deixar de fazer, o que ele vai ter que deixar de sair no final de semana, para buscar exatamente esse padrão de físico, para ir competir e tentar trazer um troféu para a gente. Eu indico, sabe, procurar musculação, procurar fazer uma alimentação saudável. Agora eu volto também iniciando a preparação de novo, para esse ano a gente ir com tudo mesmo. Hora de destacar a oitava rodada do Campeonato Gaúcho. O Inter venceu o São Paulo de Rio Grande e entrou na zona de classificação para a próxima fase. Já o Grêmio ficou no empate com o Veranópolis e perdeu a vice-liderança para o Caxias, que ganhou o Clássico contra o Juventude. O Caxias levou a melhor no Clássico Caju, disputado no sábado no estádio Alfredo Jacone. O único gol da partida surgiu aos nove minutos. Jean Costa cobrou falta na cabeça de Gilmar, ele subiu mais que todo mundo e fez o gol grenar. A vitória colocou o Caxias na vice-liderança com 14 pontos, 4 atrás no Vamburgo, que perdeu para o Ipiranga por 2 a 1 e segue líder. O Grêmio caiu para o terceiro lugar na tabela ao empatar no domingo com o Veranópolis dentro de casa. O time da Serra saiu na frente e uma falha do goleiro gremista. Gustavo recebeu nas costas de Léo Moura, cortou para dentro e chutou no canto esquerdo. A bola foi na direção do goleiro, que tentou tirar de soco, mas acabou desviando para as próprias redes. O empate veio no segundo tempo. Luan recebeu de Ramiro, matou no peito e deslocou com categoria para fazer 1 a 1. Já o Inter conseguiu entrar na zona de classificação ao vencer o São Paulo de Rio Grande por 1 a 0 no Beira Rio. No último lance do primeiro tempo, Brenner foi lançado, driblou o goleiro, mas perdeu o ângulo. O centroavante encontrou o Nico Lopes na pequena área. O Uruguai só empurrou para a rede e fez o gol da vitória. O Inter ocupa agora a sétima colocação. Um rápido intervalo e na volta você vai conhecer o Pacua. Não sai daí! No plano de jogo recebemos Sérgio Murilo de Souza, mestre de Pacua. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem. Bem-vindo ao plano de jogo. Obrigado. Bom, primeiramente explica para a gente o que é o Pacua. Então, o Pacua é um conhecimento oriental chinês de mais ou menos 5 mil anos de idade. Então é um conhecimento bastante antigo. Quando ele veio para o Ocidente, ele começou a ser dividido em algumas disciplinas para facilitar o ensino dele. Então, hoje em dia, aqui no Ocidente, nós ensinamos ele através de 9 modalidades diferentes, que vão desde modalidades mais ativas, como arte marcial, luta com espadas, acrobacia, até atividades mais terapêuticas, como o Tai Chi, a Yoga. Então a ideia é abrir o espaço para todo mundo poder praticar. No Oriente é praticado, então, de forma diferente daqui. Isso, exatamente. No Oriente, ele ainda é praticado como uma coisa só. Então você não tem essa divisão das 9 disciplinas, né? E é muito mais difícil você encontrar uma escola de Paco. Você vai ter muito mais em mosteiros, você tem um trabalho bem diferenciado. Então o objetivo da nossa escola foi justamente pegar esse conhecimento lá da China e trazer aqui para o Ocidente de uma forma que fique mais apresentável, mais fácil para o Ocidental conhecer e praticar. Quais são essas modalidades? Então, a gente tem das modalidades mais ativas, nós temos a arte marcial, trabalho de defesa pessoal. Nós temos o Paco a Ritmo, que é um treino de defesa pessoal, o ritmo da música, um trabalho mais aeróbico. A acrobacia, que ela vai ter um trabalho mais parecido com a ideia circense, então você vai ter estrela, mortal, pose, então vai ter esse trabalho mais da acrobacia mesmo. Depois nós temos também o arco e flecha, então a arqueria, que é a arqueria tradicional chinesa. Então você vai ter todo esse estudo do tiro com arco, as modalidades chinesas. Dentro da prática, há armas de corte, que é onde a gente vai ter todo o estudo das espadas e sempre da linha chinesa. Dentro da prática terapêutica, nós vamos ter a yoga, então o trabalho da yoga chinesa, que também é chamado de yoga taoísta, ou dao yin. Do tai chi, o famoso tai chi shuan, com as práticas mais lentas, tudo. A Paco Energia, que é um estudo mais focado para a parte interna, então é um trabalho mais teórico dentro da medicina tradicional chinesa. E aí nós temos a reflexologia, que funciona como uma espécie de ginástica chinesa. E aí a gente fecha as novas modalidades. Então é bastante amplo. É bastante amplo. Em relação à luta, ela é similar ou contém fundamentos de outras lutas? Então, a luta é bastante focada na parte de defesa pessoal. Então ela vai lembrar muito, para quem está mais acostumado nessa área, o krafo maga, por exemplo, ou o hapikido, que são artes marciais, ou até mesmo um pouco o aikido, que são artes marciais mais focadas para a defesa. Tanto que a gente não trabalha competição, que o nosso objetivo principal é preparar a pessoa para ela se sentir mais segura e para poder se defender caso precise. Então, justamente por ser bastante amplo, quem é que pode participar? Tem limite de idade? Como é que é? Muito bem. Então, a gente tem, na verdade, essa amplitude vem justamente para fazer com que qualquer pessoa possa praticar. Então a gente tem, às vezes, as crianças de 4, 5 anos entram através da acrobacia, porque é uma atividade mais lúdica. E aí você vai ter, por exemplo, o trabalho de Tai Chi Chuan, de Yoga, que vai atrair mais as pessoas mais velhas. Então a gente tem instrutoras que dão aula que têm 70 anos, 60 anos, até mesmo 80 anos. Então a amplitude é bem grande, tem para todo mundo. Quais são os benefícios de praticar essas modalidades? Muito bem. Então os benefícios, eles variam de acordo com a modalidade que você vai escolher. Dentro de todas elas, você vai ter o próprio benefício da saúde, você vai ter uma atividade física, você vai ter um controle de respiração muito bom. E aí você tem, por exemplo, dentro das terapêuticas, você vai ter um combate ao estresse, um combate à ansiedade. Nós todos hoje vivemos num mundo que está cada vez mais rápido, tudo acontecendo muito rápido e a gente acaba ficando estressado. Então as terapêuticas vão trabalhar muito esse lado. Dentro das físicas, você vai ter um trabalho de fortalecimento muscular, um trabalho de, por exemplo, na defesa pessoal, de você se sentir mais seguro no dia a dia. Então é bastante amplo os benefícios que a gente pode carregar para o nosso dia a dia. Bom, e quem quiser mais informações, então, já que o nosso tempo está terminando, como é que pode fazer? Vocês têm algum site? Sim, nós temos o pacuars.com.br, onde a gente trabalha as informações mais aqui do Estado, e pacoa.com, que daí você vai ter a nível mundial. Ok, obrigado então, Sérgio Murilo de Souza, por participar aqui do Plano de Jogo. Uma boa tarde para você. Obrigado, boa tarde para você. Vamos terminar o programa com imagens do maior ídolo da torcida colorada nos dias de hoje. O meia da Alessandro completou no sábado 350 jogos com a camisa do Internacional. Até amanhã, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri